O resumo do dia apresenta a Prefeitura em ação. O lançamento oficial da campanha da vacinação contra a covid-dezenove em Cuiabá também aconteceu nesta quarta-feira aqui na capital Mato Grossense no centro de eventos do Pantanal onde foi imunizada a primeira pessoa de Cuiabá e também a fala do prefeito Emanuel Pinheiro com relação a sequência o cronograma da vacinação aos cuiabanos. Cuiabá que tem o slogan da vacina olha só vacina em Cuiabá sua vida em primeiro lugar. Ó lá aplicando nesse instante a vacina ao João Acácio de Moraes, maqueiro da rede municipal de saúde da capital Mato Grossense. Agradecendo a Deus e os aplausos ali pro João Acácio. Sensação se sendo o primeiro a ser imunizado aí João. Fico muito feliz pela oportunidade concedida de estar fazendo parte né dessa equipe na área da saúde em poder contribuir aquilo que é possível fazer. E eu fico feliz em estar sendo aí a pessoa primeiro nessa área na questão da saúde aqui no município. Está sendo recebendo aí essa vacina. Fico muito honrado com isso. Nessa abertura oficial da vacina da Covid-19 aqui na capital Mato Grossense o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro começou falando desse momento único momento histórico pra nós cuiabanos. Momento histórico esperado com muita ansiedade ansiosamente pela população cuiabana, matogrossense, brasileira e mundial né? Que pudéssemos começar logo a verdadeira a imunização da população cuiabana para não dar tréguas no enfrentamento a Covid-19. O prefeito falou também da importância da imunização e da precaução, saúde e zelo à vida. Ou seja, profissionais da área de saúde na linha de frente, tanto da rede pública como da rede privada, UTIs, enfermarias, pronto-atendimentos, profissionais da área da saúde, da rede pública e privada que estão na linha de frente, expostos, expondo a sua vida e da sua família para combater a Covid-19, cuidando e tratando da população. Para encerrar, Emanuel Pinheiro falou de toda essa estrutura com relação à imunização da vacina Covid-19. Quero fazer uma reunião com a secretária Zenira e a equipe de saúde para ampliarmos as ações para que as vacinas cheguem em número maior a Cuiabá e ao estado de Mato Grosso, mas evidentemente a Cuiabá. Se tem condições de abrir no canal direto ou não, mas de qualquer forma, não vamos abrir mão de estar sempre seguindo os protocolos oficial da Anvisa e do Ministério da Saúde. A Cuiabá e do Ministério da Saúde.